Pai, tchau, 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 tchau Se é cima da frente Pai, tchau, 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 tchau Não dá adoração, não dá exaltação Seja nada aqui Que criou nos céus a terra e o mar Toda amor, a glória e todo mundo Seja nada aqui Que deixou o único filho Para nos salvar Deus como a ti Deus poderoso Deus segura Que só me libertará Quero ir de novo Só os adoradores Vai tirar o braço do chão Joga! Joga! Vai! 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 Adora-me, 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 adora-me Adora-me, 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 adora- Com a glória e todo o louvor Seja tal daquele Que Deus seu único filho vai nos salvar Deus forte, Deus poderoso Deus que cura, que salve e liberta Quero te louvar, pra sempre te adorar Amém, joga pra cima Adora-me, exaltado, senhor e senhores Adora-me, exaltado, senhor e senhores Adora-me, exaltado, senhor e senhores Adora-me, exaltado Faz silêncio, eu quero a vida contra baixo Meu contrabaixo Minha pessoa, exaltado Adora-me, exaltado, senhor e senhores Olha na mão, vai, vai Adora-me, exaltado, senhor e senhores Adora-me, exaltado, senhor e senhores Só ele, só ele Adora-me, exaltado, explode, explode, explode Adora-me, exaltado, senhor e senhores Música